Amigos e amigas de todos os recantos, hoje, dia 20 de janeiro de 2018, é uma data memorável na minha vida, pois estou chegando à casa das mil poesias nesta arte de mersejar. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer aos tantos amigos das parcerias que eu tenho, ao João Ribeiro, ao Vasco Rodrigues, ao José Deseu Dutra, ao Afrânio Marque, ao Gordio Petrinha Curti, ao Beril Lambert e mais outros 59 parceiros que a gente compõe junto. Agradecer também aos músicos, aos artistas, ao André Canterle, ao Milton Ferreira, ao Jorge Leal, ao Haroldo Torres, ao Anilto Peixoto, ao Fábio Oliveira, ao Vinícius Ribeiro e tantos outros. Agradecer também aos meios de comunicação, ao portal Rádio Cidade Santo Ângelo, ao portal das missões do 20 de Santo Ângelo. Agradecer ao Jornal da Notícia, às emissoras de rádio, a todos os amigos e amigas do Face e do WhatsApp, a todos aqueles que curtem, que compartilhem as minhas obras e que valorizam aquilo que a gente faz com tanto amor em prol da arte. e dizer que nós queremos seguir adiante com a luz de vida nessa caminhada, valorizando a nossa terra e a nossa gente. Muito obrigado, com carinho, a cada amigo e amigo que valoriza a obra da gente.